Google apresenta um assistente de voz capaz de enganar humanos. A coisa que eu mais quero falar é sobre o Google Assistant. Mano do céu! O que é isso? Cara... Vamos lá. O Google Assistant deixou a gente de boca aberta. Eu vou passar rapidamente alguns pontos que eles apresentaram, como seis novas vozes em inglês, também trazendo vozes de celebridades, podendo inserir vozes de celebridades no seu Google Assistant. Conversação contínua, você não precisa mais falar Ok, Google, todas as vezes. Espero que vocês não... Cadê? Desbloqueou algum? Não. O meu. Desbloqueou o meu. Mas a parada é a seguinte, antes você precisava falar Google, e aí... Para todas as frases que você precisa falar. E ele não entendia necessariamente, estava tudo dentro do mesmo contexto. Agora você fala só a primeira vez, e depois disso ele vai complementando e entendendo. Você pode fazer, inclusive, duas perguntas, ou pedir uma coisa e fazer uma pergunta dentro da mesma frase, e ele vai entender. O Google Assistant em inglês está mais inteligente. Contexto. Contexto que faz toda a diferença. Mas o ponto que mais deixou a gente bobo, boco é aberto, bobo, besta, foi o Google Duplex. O que é o Google Duplex? O que é? É um projeto que ainda não foi, não está inserido no Google Assistant, tá? Mas que eles estão desenvolvendo e que vai entrar no Google Assistant. Aparentemente é algo que a gente vai ver sim no Google Assistant. Vou colocar umas imagens para vocês terem uma noção, tá? Basicamente, o que eles fizeram? Eles colocaram... Tem áudio. Tem áudio? Peraí, então coloca o áudio aí. Coloca com áudio. Não coloca o áudio. Porque tem que ser com áudio. Vamos ouvir. A pessoa está ligando e o Google Assistant está falando com o atendente, tipo, marca um corte de cabelo para mim. E aí o Google Assistant está ligando e falando com uma pessoa de verdade. Você não vai deixar as pessoas ouvirem mesmo, é isso? Eu estou traduzindo. Meu, é natural a voz. Olha, a voz é natural. Não vamos falar, tipo, aham, oscila para falar. Meu, é muito louco isso. Cara, é genial. É genial a maneira como isso funciona. E no final das contas, você faz a solicitação, ele agenda o corte de cabelo para você e depois ele só te notifica, o seu corte de cabelo foi agendado. Meu, isso é muito da hora, de verdade. O que é mais assustador e que as pessoas estão começando a falar sobre o assunto é será que esse Google Duplex, né, dentro do Google Assistant, será que ele venceu o teste de Turing? O que é o teste? O que é o teste de Turing que foi criado, o conceito foi desenvolvido por Alan Turing do filme Jogo da Imitação. Não, não é do filme. Ele não é do filme. Sim, não, mas para quem não conhece, é o cara que o Cumberbatch representou. É o Sherlock Holmes. Isso, o Sherlock Holmes que ele representou no filme Jogo da Imitação, mas é a história de um dos caras que trabalharam no projeto, um das cabeças... É o cara que criou o computador moderno. Como funciona o computador moderno? É um dos caras mais importantes na criação do computador moderno e que ele decifrou o Enigma, que era uma criptografia que os nazistas utilizavam e ele auxiliou no processo que, inclusive, ajudou para que a Segunda Guerra Mundial acabasse mais rápido, inclusive, auxiliou para que os aliados ganhassem a Segunda Guerra Mundial porque eles começaram a obter as informações do lado nazista da história. Mas a informação importante é a seguinte, ele imaginou um teste onde os computadores seriam capazes de ter uma conversa com o humano, ter uma interação com o humano e que o humano não percebesse que aquilo é um computador, é uma máquina. E aí tem várias hipóteses de como isso poderia funcionar. Ah, você vai ficar numa sala e você está trocando carta com duas pessoas, uma delas não é uma pessoa e você não tem como saber qual é uma pessoa e qual é um computador. Mas a parada é a seguinte, da maneira, pelo jeito das vocalizações, quem entende de inglês depois pode ver o vídeo na íntegra e entender o que está sendo falado. Cara, parece uma pessoa falando, são poucos detalhezinhos que podem se passar por um computador. No dia a dia você vai deixar passar neto. Se alguém me ligasse falando daquele jeito comigo em inglês, eu jamais pensaria que é um computador, que é uma máquina. Então, que fantástico. Será que o Google, de fato, desenvolveu um método de como, assim, que pode quebrar esse teste de Turing? E daí, como ficar a ética disso, né? Segundo o Google, eles nunca vão se passar pela pessoa, eles sempre vão falar... Como um assistente. Ó, estou ligando em nome de tal pessoa. Então, e obviamente, isso é uma aprendizagem, né? Hoje ele consegue fazer, marcar horário nos lugares, consegue fazer reserva, esse tipo de coisa, ele não consegue ter outro tipo de conversa, por quê? Essa inteligência artificial, ela precisa ser ensinada. Existe todo um ensinamento de como ter uma conversa natural. Por isso que hoje eles falam, eles conseguem ter um assistente pessoal dessa forma. Se é pra fazer uma ligação complexa, liga e cancela a minha net, você tem que treinar o assistente pessoal... Pra fazer essa função. É pra conseguir fazer essa função. Então, não é algo tão simples. Mas é coisa linda de Deus ver algo desse tipo. É uma coisa que a gente só via na ficção. E ver isso sendo aplicado no mundo real e disponível pras pessoas como um produto, é algo de deixar babando mesmo. Ô Marcelo, coloca a segunda ligação aí também pro pessoal ver. Ah, agora vamos ouvir a segunda ligação. Eu juro que eu vou deixar. Eu vou deixar a mesa para o dia 7 de setembro. Para 7 pessoas? É para 4 pessoas. Para 4 pessoas? Um, na sexta-feira? À 6pm. Oh, na verdade, nós estamos aqui para 5 pessoas. Para 4 pessoas, você pode vir. Cara, o Google Assist é genial Porque nem eu entendi Aquela senhora tinha um sotaque tão forte Eu não conseguia compreender a frase Sabe quando você liga uma pessoa e a pessoa não quer te entender? É o que parecia Ela falou, olha, eu quero reservar na próxima quarta-feira Dia 7, pode ser? Aí assim, pra 7 pessoas? Não Pra 4 pessoas Na quinta? Não, na quarta Ele foi se moldando a conversa Ele não se perdeu, não se desesperou E você percebe que O negócio é programado pra ter Umas variações, tipo Não, sabe? Titubear Exatamente Por exemplo, a gente tá pensando em alguma coisa aqui Eu falo E aí eu começo a falar o que eu tô pensando A máquina é instantânea Ela tem que dar os milissegundos suficientes pra parecer humana E a parada é exatamente essa Eu acho que o Google deixou isso mais humano Colocou esses defeitos pra deixar mais humano Exatamente pras pessoas não ignorarem Por exemplo, eu recebi uma ligação essa semana Umas três vezes Com a voz do Google E ignorei todas as vezes A guarda é a liga A guarda é a liga A merda Pum Desliguei O que eu quero falar? Se o humano me ligar, eu já desligo na cara Eu vou desligar no computador É sem remorso, né? Então é exatamente por conta disso que eles estão fazendo E eles vão usar também o sistema do Duplex, por exemplo Pra saber Se... Eu não sei se isso já aconteceu com você Se eu abri o Google Maps Pra ver se um restaurante tava aberto Num feriado E aí ele coloca O horário é tal Mas pode variar de acordo com o feriado O que o Google vai fazer? Vai ativar um assistant deles E vai ligar pra todos os restaurantes Perguntando Tá aberto hoje? Tá aberto O que horas tá aberto? O que horas vocês fecham? Tá muito cheio? Não tá tranquilo? Como é que tá? E aí ele atualiza essa informação no Google Maps Pra todo mundo É assustador Genial Assustador Quero saber de você O que você achou Deixa aí embaixo Os comentários Curtiu a notícia? Você vai amar o programa completo Que tá nesse vídeo aqui Aproveita Se é novo aqui no canal Se inscreve Porque aí toda semana Você pode acompanhar O update Ao vivo Exatamente Então já aperta a sinetinha Pra não deixar de ser notificado Aquele joinha E Raul Tchau